Fala pessoal, beleza? Começando aqui mais uma pescaria, hoje é aqui no lago de Palmital, tá bem suja como vocês estão vendo, mas pelo menos tá sem vento, tá paradinho, tá bem propício. Os parceiros já estão ali atrás, batendo isca, pedalando, o outro tá vindo lá atrás, e é isso aí, se Deus quiser daqui a pouco a gente vem com o peixe aí pra mostrar. Não, já tá resolvido. Pauleirazinha bacana, bacana. Só que sim, aqui ainda não é os pontos ainda, é muito perto da ponte, a gente tem que afastar mais, mas... Tá baixo, então tá tendo muito ponto bonito pra bater. Só pauleirazinha pra você ver. Pessoal, eu falei que tinha um peixe patente que já já eu chegava lá, né? E o bicho continua batendo ali. Chegando a maciota, aqui tá batendo lá dentro dos pau. Vamos ver uma posição aqui pra eu dar conta de tirar esse peixe lá. Olha aí, velho. Ele tá aí. Será que tem andorinha? Será que tem andorinha? Tá, poxa. Tá na porra, bicho. Ave Maria, mano. Prova aí, pô, eu fiz pra... Ah, esse é tu que fez, né? Na hora que eu fiz, eu falei, pô, bicho vai gostar. Vou botar meu... Eu fiz com um velho barreiro. É? É canela? Não. Mentira. Peguei, ó. Mentira. Soltar mesmo, soltou. Não era peixe. Botar aí, hein? Era peixe. Era mesmo, bicho? Era. Entrou. Ah, te lascar. Oi, Dinão, acabou de chegar, já pegou, escapuliu já, ó. Então eu deixei falgado. No currículo, ainda. O copinho tá ali, ó. O copinho tá ali. Dinão. Bora. Graça, né? O que é isso? É suco de... Marronzinho, marronzinho, azedo? É, tamarino. Tamarino? Ué. Ah, só é bom. Ó, a tampinha. Grudou. É. Vê o que tu acha, hein? Tá, 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 tá. Tô tentando ajudar ele a fazer um menino logo. Rapaz, o cheirinho é... é bom. Ficou muito doce não, né? Não, não. Se fica um pouquinho mais, tinha ficado. É. Ficou bom, né? É genial. Comer? Eu vou... Rapaz, eu deixei esse trem 45 dias. É mesmo? Fazendo. Eu vou ver se eu faço um de... Vai, mano. De banana agora. Banana também fica bom, né? Rapaz, ficou só o ouro, velho. Caramba, eu falei, moço, agora que eu aprendi a fazer licor, fazer licor adoidado. Ficou só o ouro, velho. Pega a chave do carro aqui, Ednauto. Bicho ficou bom, velho. Esse aí tá fácil pra deixar um bêbado, viu, velho? Esse aí tá fácil pra deixar um bêbado. É, porque velho, barreiro, ainda ficou docinho, tu pensa que não, mas... Tem um bicho tomando um gelo assim, né? Melhor ainda. Só tinha um ataque, mano, até agora. Só um. E que hélice nessa bagaceira aí? Cabeleira hoje é mato, menino. Faz como é que não tem um tucunaré num ponto desse, velho. Absurdo, né, gente? Absurdo, absurdo. Ah, mosquitaliada. Borra, peixe! Cadê você? Oh, peixinho! Cadê você? Eu vim aqui, só pálido, velho. Oh, peixinho! Cadê você? Vamos lá, tô saindo primeiro do almoço. A galera tá ali, uns chegou agora. Tudo DNC. E eu só parei um pouquinho. Eu vou bater isca, porque... Eu tô querendo tirar o dedo. E aí, pessoal. O primeiro peixinho do dia. Se tu com o narezinho amarelo aqui, gigantesco. O machinho. Deixa eu medir ele aqui e soltar. Eu vou medir esse nanico aqui. Que a gente tá fazendo um torneizinho. Que a gente pegar o maior ganha. E eu tô sabendo que até agora... É um DNC. 27. Aí. O machinho já com o calombinho. Vou soltar ele. Vamos embora, bichinho. Isso aí. Isso aí foi o primeiro. Tomara que agora melhore. Vamos continuar. Pois eu vou bater de novo lá onde eu peguei esse machinho. Vai que ele era taradão e tá com uma fêmea grande lá. Eita, pô. Eita mesmo. Eita mesmo. Ai. Só de ter pego o primeiro. E ter tirado a pressão de tá DNC. A água tá marroma. Olha só que estruturazinha. A chance de levar uma tesourada hoje tá muito grande. Tá rebojando, né? Tá só atacando só pra defender. Não tá com medo. A chance de levar uma tesourada hoje tá... De 80%. Tá aí alguma coisa aí, mano? Rapaz, te vou só as açãozinhas. Olha só, tá muito prato hoje. Só foi falar que tava prato. Vamos tesourar o Marquinhos? Ele tá fazendo barulho demais. Mediu? Hã? Mas tem que medir, ué. Como é que você vai ganhar o negócio? Quanto? Segundo o meu sonar, você tá pescando no seco. No seco? Aí, ó. Pois é, mas tu acha seco essa profundidade? Mas lá... Ah, mas a gente pegava os peixes tudo nessa profundidade, assim, no raseiro... É? É, coisa de água, assim, de pouquinho água. Mas é porque, tipo, a água tá meio fria. É. Aí... Aí fica ruim, né? É. Não, tá doido, raseirão, assim, é... Vamos tesourar ele, vamos tesourar ele. Escapou, tira aí com o Rui, menino. Olha lá, ó. Tem um pouquinho outro na galhada lá, ó. Na galhada, caída lá. Pega lá naquela galhada. Eixa, tá deixando que o naré façaia no pé desse pau aí, moço. Pô, tô dando ideia pros caras, os caras não querem, velho. O Marquinhos agora virou do Mandiná, agora. Das previsões. Vai cair raio, temporal. Sol quente o dia inteiro que tá até queimando. Ei, bora fazer um videozinho zoando ele. Eu não, porque nós vamos tomar chuva ainda. O Marquinhos agora virou do Mandiná, agora virou do Mandiná. Peguei um trique. Peguei um trique. Pois é, meu filho, tá fechando o tempo. Ô, eu não sei se você tava vindo pra lá. Você viu, né? Toda hora. E o vento tava pra cá, né? Deixa eu pegar um negócio aqui. Já botei a calça, já deixei a parte de cima aqui no jeito. Já guardei um bocado de coisa. A pergunta não é se vai chover. É que horas vai chover. A pergunta não é se vai chover. A pergunta não é se vai chover. A pergunta não é se vai chover. Vamos lá. Vamos lá.